Cinco segundos. Pronto. Senhoras e senhores, desejamos uma boa tarde a todos que nos prestigiam. É com muita alegria que iniciamos o segundo dia da Semana da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. O objetivo dessa semana é conscientizar sobre a importância da saúde e da qualidade de vida no trabalho. E nesse momento de pandemia da Covid-19, é essencial pensar em formas, mesmo que remotas, de aproximar as pessoas e de levar conhecimento sobre assuntos, a fim de que todos se sintam acolhidos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o secretário-geral do CNMP, Dr. Jaime de Castro Miranda, que apoiou essa iniciativa. Agradecer também o secretário de Gestão de Pessoas, Lério Ciroli, e a coordenadora de Serviço de Saúde, Ana Karine Almeida, que tiveram a iniciativa desse evento. Também queremos agradecer o apoio da Secretaria de Comunicação, da Assessoria de Cerimonial, da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Biblioteca, que também estão juntos nessa empreitada. Por fim, quero lembrá-los também do Julho Vermelho, mês de grande importância para incentivar a doação de sangue para aqueles que tanto precisam. Junho, perdão. Junho Vermelho. Antes de dar início, quero dar alguns avisos. É importante manter as câmeras e o microfone desligado durante a palestra. E as perguntas serão realizadas por meio do chat. Então, com alegria que, neste momento, vamos dar início ao workshop Autoconhecimento e Inteligência Emocional pelo TIMSS com a servidora do CNMP, Aline Nogueira Dutra. A Aline é psicóloga, especialista em gestão e qualidade de vida no trabalho, master coach, coach ericsoriniana e professional self-coach. Não sei se eu falei correto. Seja muito bem-vinda, Aline. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade que o CNMP está nos dando, a todos nós, de ter uma Semana da Saúde, ainda que virtual, e discutir, abrir espaço para discussões tão relevantes para a nossa saúde que, no momento, está sendo atacada pela pandemia. É claro que nem todas as sessões da Semana da Saúde vão abordar diretamente o assunto da pandemia. Mas ela perpassa, ela é atual, ela está nas nossas vidas, estamos tentando controlar, estamos tentando nos prevenir, a vacina chegou, graças a Deus. Mas é importante falarmos sobre saúde e saúde de uma forma integral. Não só saúde do corpo, mas saúde da mente, saúde das emoções. E, por isso, esse tema de hoje, sobre autoconhecimento e inteligência emocional, agradeço ao CNMP, à Secretaria de Gestão de Pessoas e à Coordenadora de Serviços de Saúde pela idealização dessa semana. Muito obrigada. Muito obrigada também pela presença virtual de todos que estão aqui nos ouvindo, que dispuseram do seu tempo para passar esses momentos aqui. Eu queria dizer que inteligência emocional, autoconhecimento é algo que se vive e que vai se evoluindo e se aprendendo ao longo do tempo. Então, eu já quero dizer que eu falo de um lugar, não de super inteligência emocional, mas de um lugar de aprendizado, não só pela minha formação e pela minha experiência de atendimento a pessoas, mas também pela minha própria experiência de vida. Eu falo de um lugar de aprendizado. Então, que bom estar aqui, que bom poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso. Então, desde já, eu queria até pedir que vocês preparassem um papel, caneta, um iPad, uma segunda tela. É o formato que vocês quiserem para, mais na frente, a gente poder fazer uma ferramenta que vai trazer um pouquinho mais de autoconhecimento para cada um de vocês. É importante, vai ser muito importante nesse momento que vocês anotem, porque ao final de cada fase que eu vou tratar nessa ferramenta, vocês vão precisar olhar as respostas anteriores. Então, de cabeça, não vai dar. Então, já que vocês estão aqui, se entreguem 100%, peguem um papel e a caneta, anotem, porque depois muita gente, inclusive, gosta de ficar olhando para o resultado, para pensar sobre, para aplicar na vida. Então, aproveitem esse momento. A Fabi já falou como será a dinâmica das perguntas. Mandem pelo chat, eu me comprometo a responder depois as pessoas que ficarem sem resposta porque não houve tempo ou porque eu não tive condições de responder completamente na hora, né? Então, podem ficar tranquilos, que depois a gente manda as respostas via e-mail. Ok? Podemos começar? Eu posso já compartilhar a tela. Então, vamos lá. Está sendo compartilhado, pessoal? Todo mundo vendo? Bom, vamos começar, então. Não tem como começar a falar de autoconhecimento sem voltarmos ao que é básico, ao que é elementar, a nossa infância. Nós nascemos com uma capacidade incrível de expressar nossas emoções de forma natural, espontânea, transparente, sincera, genuína. Isso vem como algo inato em nós, é algo instintivo, a expressão das nossas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Quem nunca viu uma criança pular de alegria quando se sente muito alegre, quando alguém chega, alguém que ela queria muito, ou quando ela ganha alguma coisa que ela queria muito, quem nunca viu uma criança pulando, saltando, literalmente, de alegria. E também expressando de forma muito clara, também muito transparente, quando ela fica com raiva ou quando ela se sente triste. Quem nunca viu esse tipo de coisa de forma tão natural nas crianças? Então, partindo disso, porque a gente reconhece as nossas emoções, a gente tende a reconhecê-las, eu queria que vocês falassem aí no chat para mim, a princípio, que emoção que vocês acham que esse garotinho está expressando. O comportamento dele é de pensativo, ele está ali pensativo, mas vocês acham que ele está expressando que tipo de emoção? Alguém quer colocar no chat? Podem escrever, pessoal, eu estou olhando aqui o chat de uma outra tela. O que vocês acham que esse garotinho está sentindo? Tristeza. O pessoal está escrevendo, tristeza, isso mesmo. Ele aparenta estar sentindo tristeza. E esse outro garotinho? O que vocês acham que ele está expressando? Que tipo de emoção ele está expressando? Olha, o comportamento, ele está se comportando de forma pensativa, reflexiva, mas a gente está supondo, o primeiro garotinho, que ele está sentindo tristeza. O segundo, vocês acham que ele está com raiva, com dúvida, pelo que eu estou vendo no chat, mas eu confesso que eu busquei essa imagem no banco de dados dos irritados. Ele está sentindo uma leve irritação. Irritação. E esse próximo? Qual que vocês acham que é a emoção que ele está expressando? Raiva. Estou vendo aqui, muita gente escrevendo raiva. Inclusive, pessoal, talvez a diferença da emoção expressada pelo garotinho loiro para o outro garotinho, seja a intensidade do estímulo. Porque tem coisa que faz a gente ficar irritado, uma certa, uma leve irritação, já faz a gente franzir a testa, travar os lábios, mas tem coisas que podem nos provocar ter uma explosão de raiva, né? Então, essas são emoções elementares, digamos assim. E na nossa infância, a gente tem uma tendência a expressar isso de forma muito, até sem filtro. E o que vai acontecendo durante o tempo? A gente vai aprendendo a reprimir as nossas emoções negativas, principalmente pelas figuras de autoridade na nossa vida. Isso começa em casa, isso começa no lar, por meio das figuras de autoridade que, bem intencionadas, vão nos educando a reprimir as emoções negativas. As positivas, não. É bonito, né? Você demonstrar alegria, simpatia e tal, mas as emoções negativas, quantas pessoas não já ouviram assim? Que feio! Com raiva! Que feiura! Ah, tá irritadinho? Mas que menino feio! Que menina feia! Olha como é feio! Então, olha, isso vai entrando na nossa mente, isso vai se tornando praticamente automático. Nós começamos a associar as emoções negativas à feiura, ao ridículo, ao errado. Quantas vezes a gente não esteve chorando e alguém disse assim, engole o choro. Por que engole o choro? Por que não liberar? Se o choro é justamente uma das formas que a gente tem para liberar as nossas emoções. Então, a gente vai aprendendo que não é natural sentir emoções negativas. Isso com a vida, não só de dentro de casa, mas também com a sociedade. A gente vai internalizando, não digo isso conscientemente, mas durante a vida a gente vai internalizando que não é natural sentir emoções negativas. E às vezes não é nem correto. E isso acontece também na nossa sociedade. A gente sai de casa e a gente leva isso para a rua. A gente vê isso nos nossos relacionamentos. As pessoas, hoje em dia, acham legal estarem com pessoas que estão aparentemente bem. Na verdade, as pessoas podem nem estar tão bem assim, mas elas aparentam estar bem, elas botam um sorriso no rosto, elas contam uma piada, elas se portam de uma forma muito alegre, muito feliz, quando, na verdade, podem não estar alegres, podem não estar felizes. Mas a verdade é que a gente está deixando de suportar as pessoas que não estão se comportando de forma alegre, não estão demonstrando emoções positivas. Por quê? Porque nós não estamos sabendo lidar nem mesmo com as nossas emoções, quanto mais com as nossas emoções. Então, a gente está cada vez sabendo menos lidar com as emoções, com as nossas, quanto a dos outros. Então, são bem-vindas o quê? Apenas as emoções positivas. É a sentir emoções negativas. Isso é o que é internalizado. E se você sentir, por um acaso, errar em sentir uma emoção negativa, é proibido expressá-las, caso tenha. Isso aqui, gente, que eu estou trazendo, não é o que é a verdade, mas, infelizmente, é o que a gente vive. Mas por que isso? Porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções desde a infância. Então, talvez você esteja se perguntando, ou querendo me perguntar agora, mas o que fazer com as crianças quando elas começam a expressar as emoções negativas delas? A gente deve deixá-las ao seu próprio governo? A gente deve deixá-las dar birras e gritarem e ficarem do jeito que elas quiserem? Não. Nós temos a boa intenção de educar. Só que eu vou dizer pra vocês aqui o que seria ideal. Claro que cada tutor de uma criança, cada pai, cada mãe, cada responsável, conhece a sua criança. Então, o que é ideal? Acolher as emoções das crianças. Não só as boas, não só as positivas, mas também as negativas. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa forma de acolhimento que eu vou propor agora, porque depois a gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente, num outro contexto. Como que você acolhe a emoção negativa de uma criança? Junto com ela. Não é gritando à distância. Ei, menino, para com isso! Ei, menino, espera! Isso é reprimir. Isso é o que nos ensina que as emoções negativas são erradas. O que é o acolhimento? Você, juntamente com a criança, primeiro, descobrir qual foi a causa dessa emoção negativa que ela está expressando. Você percebeu a emoção negativa na criança? Vem cá, vamos nos acalmar. O que está acontecendo? O que te levou a ficar desse jeito? Descobrir junto com ela. Dá o lugar de fala para a sua criança. Depois, dá o nome da emoção. Às vezes, a criança não vai saber ainda dizer é tristeza, é raiva, eu sou irritada. Às vezes, a criança não chegou nessa condição de maturidade de dar nome ao que ela está sentindo. E quem é que vai fazer isso? Você, eu, nós que sabemos, nós que vamos interpretar ali a situação que deu a causa, vamos, junto com a criança, dar o nome. E é importante dizer para ela, ah, você está sentindo tristeza. Ah, você está sentindo raiva. Ah, você está irritada. Porque, com isso, ela vai aprendendo os nomes das emoções e vai aprendendo a identificar quando ela sentir de novo, eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo raiva. E depois disso, buscar, junto com a criança, uma forma de finalizar essa emoção que ela está sentindo. Então, ok. Como nós podemos fazer? Será que a gente pode resolver aquilo que deu a causa para isso que você está sentindo? Se puder, vai resolver. Se não puder, combina junto com a criança uma outra forma. O que a gente pode fazer de diferente para você parar de sentir isso agora, nesse momento? O ideal, gente, é ter esse momento, é ter esse lugar de fala com a criança, porque elas também nos ensinam muito. A gente peca em achar que nós sabemos de tudo e que as crianças não têm nada para nos ensinar. sendo que aí a gente começa a reprimir a expressão das emoções delas, elas não aprendem o que elas estão sentindo e também não aprendem a lidar com o que elas estão sentindo. Ou seja, buscar um escape, buscar uma saída para parar de sentir aquilo e não se descontrolar. e não partir para ser agressivas, por exemplo. Então, é errado a gente encarar desde cedo as emoções negativas de uma forma prejudicial. As emoções, em geral, tanto as boas quanto as negativas, elas têm uma função no nosso corpo, na nossa vida. Elas são permitidas, elas são reguladoras e viabilizadoras do nosso relacionamento. Mas, afinal de contas, quando você está te relacionando com uma pessoa, porque nós somos seres relacionais, e essa pessoa começa a te despertar emoções ruins, o que você faz? Você se aproxima de mais? Não. Você, teoricamente, repele. Você está longe de quem está te fazendo mal. E o contrário também. Você está tendo emoções positivas na presença de alguém, você quer mais ainda o presente dessa pessoa, você quer mais ainda desprestar desse relacionamento. Então, as emoções, elas têm essa função importantíssima, tanto as boas quanto as ruins. O que o Daniel Goleman vai dizer? Que o conhecimento de si mesmo e dos próprios sentimentos é a pedra angular da inteligência emocional. É a base sobre a qual sustenta o crescimento pessoal. Por isso que eu queria voltar para introduzir esse tema no lugar mais básico e elementar que a gente experimenta desde a nossa infância. Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos reconhecer, inclusive, como pessoas que sentem emoções ruins e que precisam lidar bem com elas. Pessoas que têm pensamentos ruins também a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, a respeito até mesmo das pessoas. Precisamos nos reconhecer como pessoas que nos comportam às vezes de forma ruim. Sim, isso acontece. Nós erramos. Nós somos seres humanos. Nós erramos. Por isso eu quero trazer aqui um conceito de sombra da teoria de Carl Gustavus, que é um discípulo de Freud. Ele fundou a psicologia analítica e vai falar do conceito de sombra. Ele dividiu em algumas coisas a teoria de Freud, mas não vem aqui. E dentro desse conceito de sombra, ele traz que a sombra é tudo o que não está sob a direção no foco da nossa consciência. É um conceito bastante amplo, mas para tratar especialmente do autoconhecimento das bases, da inteligência profissional, eu vou dar parte desse conceito que se opõe diretamente ao conceito de persona, que é o quê? A imagem idealizada de adaptação e adaptação cultural. Pensa assim, a nossa sombra e a nossa persona fazem parte da nossa consciência. E elas se opõem de maneira que a persona representa os nossos pés. Aquilo que a gente mostra, a persona fala de personagem, a forma com que a gente se coloca diante das situações da vida, no trabalho, na família, em qualquer relação social que nós temos. nós nos mostramos como seres adaptados, adequados culturalmente. Pessoas legais, a nossa persona mostra o que nós temos de melhor, digamos assim, mas é a aparência do que nós temos de melhor. Por outro lado, a sombra, ela vai trazer o quê? Em oposição à persona, a sombra vai se referir a conteúdos pessoais que foram retirados ou suprimidos da nossa consciência por terem sido considerados inadequados socialmente ou potencialmente prejudiciais ao ego. O que seria isso? Uma operação inconsciente, ninguém pensa, gente, pelo menos teoricamente, ninguém vai ficar pensando, pera, eu vou tirar isso da minha consciência, eu vou mandar para o inconsciente. Não é assim que a sombra funciona na nossa psique, nós sabemos disso. Então, inconscientemente, a sombra, ela está composta daquilo que foi considerado inadequado socialmente, por exemplo, as emoções negativas, a expressão delas, que é inadequado socialmente, ou potencialmente prejudiciais ao ego. Tudo aquilo que no popular nós diríamos que vai nos causar uma ferida no ego. Está com o ego ferido? Alguma coisa que é sobre nós mesmos, mas que nós não conseguimos admitir porque fere o nosso erro. Que a gente não consegue acreditar que nós podemos ser ou agir de tal forma. Então, na sombra, essas coisas vão ficar. Mas o que nós precisamos? Trazer luz para esse lugar. Trazer luz para essa sombra. Nos conscientizar de que nós temos sim uma parte que não é bonita, que nós temos uma parte que tem sensações, sentimentos, pensamentos, comportamentos ruins, que não são adaptados. Mas para quê? Para a gente integrar isso ao nosso eu. É uma parte de autoconhecimento que pode nos tornar, que vai nos fazer sermos mais inteligentes emocionais. Por quê? Porque quando a gente torna consciente a sombra e integra ela ao nosso eu, isso faz com que se opere uma aproximação da nossa totalidade. Que não é a perfeição, mas sim sermos completos. Sermos conscientes de nós mesmos. Cada vez mais autoconscientes de nós mesmos. Do que nós temos de virtude. Do que nós temos de força. E também do que nós temos a melhorar. Porque você não tem como enfrentar um inimigo e melhorar alguma coisa se você não reconhece, se você não o encara de frente. Então, para ficar mais claro um pouquinho esse recorte da teoria Jungiana, que eu não trago tudo aqui, eu quero demonstrar para vocês nesse formato de figura. Essa bolinha rosa, ela seria o nosso ego, o nosso eu, que nós entendemos que nós somos. Na essência. Essa outra bolinha azul, ela seria a nossa sombra. Com tudo isso que eu acabei de falar. E essa bolinha rosa mais clara, ela seria a nossa persona, que eu também acabei de falar, que é a nossa imagem de adaptação e adequação cultural. E o que nós devemos fazer? Integrar essas três áreas da nossa psique. Como que a gente integra essas três áreas? É falando, é reconhecendo. Se for necessário, em uma terapia. Isso aqui, gente, é um recorte da teoria Jungiana. Isso você precisa ter muita... Como é que eu posso falar? Honestidade consigo mesmo para compreender como que você funciona, para compreender e reconhecer qual parte de você que precisa ser melhorada. Porque o que acontece quando a gente não reconhece a nossa sombra, quando a gente a rejeita, quando a gente rejeita as partes ruins que a gente tem? A gente tem a tendência a projetar, projetar a nossa sombra sobre outras pessoas. Aquilo que geralmente mais nos afeta, mais nos irrita em termos de comportamentos, que a gente coloca sobre o outro, na verdade pode estar em nós mesmos. A projeção da sombra é um mecanismo de defesa psicológica que as pessoas empregam inconscientemente para se proteger de sentimentos ou emoções difíceis de encarar, difíceis de lidar. Isso é um mecanismo inconsciente. Você não pensa para fazer isso. Quando você se vê, você já está projetando as suas falhas, suas fraquezas, suas inseguranças e outros sentimentos indesejáveis em outras pessoas. É aquela pessoa que tem sempre razão, é aquela pessoa que julga todo mundo e geralmente uma pessoa assim não costuma ter empatia com ninguém, costuma ter dificuldade de escutar o que o outro diz em uma demanda, em uma discussão ou em uma briga que seja, essa pessoa não está ouvindo o que o outro está dizendo. Essa pessoa, enquanto o outro está falando, ela está maquinando no que ela vai dizer porque ela tem que sair com a razão no final. E ela é a correta o tempo inteiro, ela não erra em nada. Então, quando a pessoa está nesse funcionamento de projetar a sombra dela sobre outros, na verdade, ela está se isolando da autocrítica, da reflexão genuína a respeito de si mesma, da eventual transformação, recusando-se a assumir a responsabilidade por suas falhas e, ao mesmo tempo, culpando, gente, os outros por elas. essa pessoa acaba vivendo em inúmeros conflitos em diversas áreas da própria vida. É a pessoa que arruma briga com todo mundo, é a pessoa que briga com o pai, com a mãe, com o vizinho, no trabalho. É uma pessoa difícil de lidar. Então, inclusive, eu queria convidá-los para que, nesse momento, vocês reflitam a respeito de si mesmo como que anda o autoconhecimento de vocês a respeito da parte que vocês acham que é ruim em vocês mesmos. Por quê? Porque tem como melhorar isso. O que fazer? Aqui a gente volta naquilo que eu falei lá a respeito das emoções infantis, porque aquilo é o básico e elementar. Ainda hoje, na nossa fase madura e adulta, de seres inteligentes que somos, sim, nós precisamos voltar ao básico e elementar de reconhecer e dar nome ao que nós estamos sentindo. Ah, eu estou sentindo inveja de fulano, de fulano. Estou. Estou sentindo inveja. Não esconda isso de você mesmo. Está sentindo inveja? Está sentindo raiva? Dá nome ao que você está sentindo. Experimenta esses sentimentos ruins não como uma chancela para fazer o que de ruim vem depois, que seria o comportamento a partir do sentimento ruim, mas para poder racionalizar sobre o que você está sentindo. Eu estou sentindo raiva? Estou sentindo inveja? Sim, já me permiti. Já estou consciente que estou sentindo. Questione racionalmente qual é a causa e a intensidade do que você está sentindo. Eu estou sentindo isso por quê? O que me levou a sentir isso? Eu estou sentindo inveja porque fulano, ciclano, tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Mas o que eu tenho? O que eu tenho que eu não preciso olhar para a vida do outro? Por que eu estou olhando para o palco do outro se eu não conheço o que teve nos bastidores da vida dele para eu estar com inveja agora? Ou então, eu estou com raiva de fulano porque o que aconteceu teve o potencial de despertar tudo isso em mim? Há alguma solução para o que eu estou sentindo agora? Lembra que eu falei de lidar assim com as crianças? Ah, mas isso é com crianças. Não, isso é com humanos. Isso é com pessoas, independente da idade. Isso é consigo mesmo. Então, verifique se há uma solução imediata para esse sentimento ruim que você está sentindo. E, às vezes, isso precisa ser feito de uma forma tão rápida, mas, às vezes, a gente também tem condições de respirar, de contar aquele velho de um até dez para ficar pensando em meios saudáveis de liberar essas emoções, de preferência não sendo descarregar em cima de outra pessoa. De repente, uma forma de não descontar em uma pessoa que, às vezes, nem está te causando o que você está sentindo, quantas vezes você está sentindo algo de ruim a respeito de outra situação ou de outra pessoa e você simplesmente descarrega em quem não tem nada a ver. Por falta de reflexão, por falta de buscar meios saudáveis de liberar essas emoções que, por exemplo, pode ser terapia, pode ser exercício físico. Existem N situações, terapias alternativas, mas tudo vai partir, gente, da sua autocrítica, da sua autoreflexão. Enquanto você esconder de si mesmo como você é e como você se sente o quanto você pode ser ruim, não tem terapia que dê jeito, porque nem com a terapeuta você vai ser sincero, você vai falar a verdade. Então, é preciso que você trabalhe com esse tipo de coisa, com esse tipo de ferramenta. Por falar em ferramenta, eu trago aqui dentre várias que existem, aliás, antes de trazer essa ferramenta, eu quero definir com vocês o que seria, então, inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções de outras pessoas antes de se instalar um problema. É tudo que eu estou falando desde o começo até agora, reconhecer, dar nome e lidar com as próprias emoções. E por que com as de outras pessoas? Porque, às vezes, não é você que vai estartar uma situação difícil. talvez seja outra pessoa, mas se a outra pessoa não tiver com capacidade de se manter controlada usando uma inteligência emocional e se você estiver, você pode minimizar um problema. Você pode, inclusive, impedir que um problema se instale. Porém, como nós somos seres humanos e erramos e vamos errar enquanto formos humanos, ou seja, para sempre, caso o problema já tenha se instalado, também é inteligência emocional a capacidade de reconhecer e se retratar rapidamente em busca da solução ou do menor prejuízo. Gente, isso fala de honra, isso fala de caráter, isso fala de humildade, de você reconhecer um erro, de você reconhecer que não foi bem, que não se comportou de uma forma adequada, passou, se passou de reconhecer sua emoção e tentar dar um jeito nela e acabou se comportando de uma forma que causou algum problema. Então, reconheça rapidamente, se retrate rapidamente, busque uma solução, se não for possível solucionar, busque o caminho do menor prejuízo. Isso não vai te fazer uma pessoa considerada que não tem inteligência emocional, pelo contrário, isso vai trazer honra para você. As pessoas vão te olhar com bons olhos porque você é um ser humano e você está reconhecendo o seu erro. Agora sim, eu trago uma proposta de abordagem de comunicação não violenta proposta pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Existem diversas formas de nós lidarmos com as nossas emoções, de nós enfrentarmos os dilemas que se colocam nas nossas vidas. e uma delas seria essa comunicação não violenta que é trazida por esse psicólogo. Na proposta dele, as nossas respostas aos estímulos deixam de ser automáticas e repetitivas e passam a ser mais conscientes e baseadas nas percepções reais do momento. O que é isso? Você não ficar naquela discussão sem fim como se fosse um tiroteio pá, pá, pá um fala, outro fala isso se torna automático você começa a dar resposta sem pensar e a chance de você ofender profundamente alguém nesse funcionamento é enorme a palavra falada não volta atrás então quando você para quando você respira quando você tenta reconhecer o que sente lidar com o que você sente você tem a chance inclusive de empregar ferramentas como essa que você vai observar racionalmente o que está acontecendo e poder responder à altura da sua observação do fato e não de julgamentos que é o que mais machuca as pessoas então o que que esse psicólogo traz nessa abordagem quatro componentes o primeiro observação está em uma situação observe o fato quando você for falar com a pessoa sobre isso descreva o fato conforme você observou sem julgamento evitem aquelas coisas de você sempre não sei o que você nunca não sei o que toda vez não sei o que esses exageros geralmente são errados são como eu disse exageros só que ferem né porque a pessoa fica como assim nunca como assim sempre não lembra de talvez não lembra de talvez então a pessoa já deixa de te ouvir por aí porque você já faz um pouco então tenta eu vou dar um exemplo depois tenta observar o fato e comunicar o que foi observado a partir disso diga o que que esse fato gerou de sentimento em você olha eu vi que você faz assim 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 e isso me deixa assim 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 a partir disso diga qual é a necessidade que não foi atendida porque isso te gerou esse sentimento porque alguma necessidade sua de respeito de estima enfim não foi atendida e a partir disso formule o seu pedido diga o que você quer que essa pessoa faça por você não tente não dizer apenas o que você quer que ela deixe de fazer mas propõe uma solução porque às vezes a gente pede para as pessoas assim olha eu não quero que você faça isso e isso eu quero que você deixe de fazer isso e isso e aquilo e fica aparecendo mais uma ordem e você na verdade não deu uma alternativa então quando você diz uma linguagem positiva você poderia fazer isso e isso por mim às vezes você mata dois coelhos com uma caja dada você diz o que você não quer e você já diz o que você quer você já diz o que pode solucionar um exemplo que eu trago é essa frase quando você grita comigo no ambiente de trabalho veja que é uma observação não há julgamento aí é um fato você grita comigo no ambiente de trabalho eu me sinto diminuído e irritado olha o sentimento nesse lugar inclusive gente é um lugar de você colocar sua vulnerabilidade quando você expressa sua vulnerabilidade a tendência é que a outra pessoa tenha empatia pela sua fala quando você se coloca numa posição de eu quero ser eu quero ganhar a discussão e começa a discutir no automático com ela você quer se elevar inclusive a sua voz se eleva do tanto que você quer se elevar mas quando você se coloca num lugar de vulnerabilidade aumenta a probabilidade da pessoa ter empatia pelo que você está falando então eu me sinto diminuída e irritada porque eu preciso sentir que sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver olha a necessidade essa é uma necessidade que não é atendida quando essa outra pessoa grita eu acho a pessoa se sente desrespeitada e sente que não está sendo ajudada a se desenvolver então ela coloca necessidade e olha o pedido você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritado comigo chamar para conversar em particular já pressupõe que não vai ser por meio de grito né vai ser lá no particular se for para gritar já vai deixar de ser particular então de outra forma a pessoa também está dizendo dá para parar de gritar comigo mas sem ser de uma forma tão direta e com relação a isso pessoal eu até ressalto que esse tipo de conversa seja feita em um momento em que as partes já estejam calmas e de preferência gente pessoalmente mas só uma demanda de trabalho já que a maioria está em trabalho remoto que seja feita por chamada de vídeo eu já errei nisso como eu falei para vocês eu não falo de um lugar de super inteligente emocional então isso aqui que eu falo para vocês é baseado também na minha própria experiência eu já fiz uma já uma retratação num formato de comunicação não violenta só que eu mandei por escrito gente por escrito as pessoas leem no tom que elas estão não tem como por escrito você expressar o seu tom a pessoa vai lendo o tom que ela está isso vale para tudo na sua vida tem algo importante que você precisa dizer não escreve telefona faz uma chamada de vídeo se não vejam-se encontrem-se se possível não manda nada por escrito que seja tão importante então nesse momento ao finalizar essa parte eu queria convidar alguma pessoa que está aí deixa eu voltar aqui parar de compartilhar eu já parei de compartilhar alguém pode me responder Fabi não estou te ouvindo 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 agora Fabi antes tem gente pedindo perguntando se vai ter disponibilização da apresentação a gente falou para mandar para o e-mail da Cosaúde tá bom sim sim e voltando você quer alguém para participar não é sim eu queria uma pessoa voluntária para a gente fazer uma ferramenta aqui eu queria também dizer que a gente já está se encaminhando para o final o que eu tinha para falar é bem objetivo depois dessa ferramenta eu vou apenas dar mais duas dois conceitos para a gente evitar decepções nos nossos relacionamentos e depois vamos finalizar é quer levantar a mãozinha para participar da dinâmica tem nomes conhecidos aqui eu vou começar a falar uns nomes não é nada não é nada íntimo vocês não vão ser expostos de maneira nenhuma é uma ferramenta sobre comportamento que a gente gosta que a gente não gosta Sabrininha quer participar Léo Inês alguém quer se manifestar eu queria responder enquanto o pessoal está vendo aí um voluntário eu recebi uma pergunta aqui de alguém pedindo uma recomendação de leitura para afundar esse conceito de sombra do livro eu lembro do nome do livro mas no momento agora eu não lembro do nome da autora é a sombra e o mal nos contos de fado deixa eu ver gente fugiu o nome dela agora acho que tem um convidado Lucilene é isso a Nathalie Nathalie e Lucilene deram ok eu só preciso de uma pessoa Nathalie pode ser você é da Maria Louise von Franz o livro que pediram a indicação já estou respondendo a sombra e o mal nos contos de fada tem a Terezinha também que levantou a mão Terezinha pode ser você eu perdi eu perdi a Terezinha sim a Terezinha deu ok Aline vamos abrir a câmera dela deixa eu promover ela aqui você queria não queria mais um livro só mais um livro a pessoa pediu uma indicação é o homem e seus símbolos em algum dos capítulos dele vai falar também de sombra na Teorinha e o Guiana o homem e seus símbolos Terezinha a gente vai aqui tentar abrir sua câmera tudo bem e o som e o fone também rapidinho muitos participantes aqui pronto tornar apresentador e agora vamos ver se deu certo boa tarde Oi boa tarde Terezinha boa tarde abre sua câmera se você desejar posso ser posso falar sem abrir a câmera pode tranquilamente Terezinha tudo bem você fala de onde eu falo de Vitória Espírito Santo Ministério que legal legal Terezinha e aí como que está sendo para você até o momento você está falando do que da palestra está ótimo eu gosto muito desse assunto eu leio muito sobre psicologia filosofia eu gosto muito desse assunto para mim está sendo excelente que bom essa ferramenta de agora inclusive eu queria falar para todos também nesse momento peguem o papel e a caneta um tablet a outra tela que eu pedi que vocês preparassem e tudo que eu conversar com a Terezinha aqui eu quero que vocês vão anotando as respostas de vocês conforme os sentimentos de vocês pode ser que sejam iguais as respostas da Terezinha pode não tem problema mas sejam bastante sinceros com vocês mesmos e digam na experiência de vocês escrevam aí para vocês o que vocês sentirem o que vocês pensarem do que eu perguntar para ela agora tá bom e Terezinha também para te deixar super tranquila não é nada da sua intimidade apenas sobre suas preferências sobre algumas coisas tá bom ok eu vou compartilhar agora de novo a tela sendo que não no formato de apresentação porque eu vou fazendo junto com você então vou compartilhar no formato de edição mesmo e vocês outros todos vão editando aí o que vocês o papel o tablet enfim vocês já estão vendo sim para mim já pareceu ok vamos começar então Terezinha eu queria primeiro que você me dissesse três características três atitudes estilos de comportamento que você não suporta nas pessoas que você realmente assim olha meu Deus como é que se comporta desse jeito atitudes comportamentos que te incomodam que você realmente rejeita nas pessoas olha em pontualidade me irrita porque eu detesto esperar e não gosto que ninguém espere por mim essa é uma das coisas que mais me incomoda nas pessoas indiferença em que acontece indiferença bom se você não sei não tem atenção enquanto eu estou falando tipo assim um exemplo né eu estou falando com a pessoa a pessoa não olha para mim você está conversando com a pessoa a pessoa só fica assim hum hum e você tem a nítida impressão de que a pessoa não está escutando o que você está falando não está prestando atenção no que você está dizendo isso me deixa um pouco irritada mais uma mais uma é acho que um pouco falsidade né é uma coisa que incomoda eu acho que é todo mundo né falsidade ok Terezinha agora não necessariamente você vai pensar em antônimos dessas palavras eu queria que você me dissesse ah pessoal gente coloquem aí no quadradinho número 1 no retângulo número 1 o que vocês também não suportam o que vocês mais rejeitam de comportamento ou atitude das pessoas e Terezinha agora nesse próximo retângulo eu queria que você me dissesse assim o que seria o oposto positivo em termos de comportamento em termos de atitude pessoa uma pessoa que é é impontual o que que seria o oposto positivo disso pode ser o antônimo da palavra pode mas de repente você tem outra palavra que experece melhor o que que você acha o oposto positivo desse tipo de comportamento que você rejeita é eu acho assim que a impontualidade acaba gerando um pouco de irresponsabilidade nas pessoas né então eu eu atribuiria assim responsabilidade responsabilidade que mais de indiferença o que que seria um oposto um oposto positivo para esse tipo de comportamento deixa eu ver aqui a indiferença atenção atenção você quer falar um pouco mais sobre isso não é é aquilo que eu te falei às vezes você está conversando com a pessoa a pessoa não está não está interagindo como você gostaria né que ela interagisse com você então isso eu acho que isso é falta de atenção é falta de cuidado né falta de respeito até com a pessoa que está interagindo com você então eu posso colocar junto de atenção cuidado e respeito sim sim e um oposto positivo desse comportamento de falsidade seria a pessoa ser verdadeira né e enfim eu acho que ser verdadeiro e dizer o que precisa ser dito é claro que tem aquela a gente tem que tomar cuidado com aquelas verdades que não são necessárias de serem ditas em determinados momentos porque podem até ofender né mas eu acho que dentro do possível a gente deve dizer o que deve ser dito entendi agora para esse próximo quadro eu queria que você pensasse o seguinte se uma pessoa exagerar mas de uma forma prejudicial né porque a gente não tem você pensar assim não tem como pensar uma pessoa responsável exageradamente responsável não vai ser ruim mas em algum aspecto sim isso pode ser ruim então eu quero que você pense no aspecto prejudicial a pessoa que é responsável fica exageradamente responsável na sua vida em tudo ela pode acabar sendo o que ficando como o que que isso pode trazer de prejuízo para ela o que que ela pode se tornar falando o que de responsável de todos a princípio de responsável você compreendeu o conceito sim o que que uma atitude muito positiva né pode ser negativo né o que que de negativo pode trazer do excesso disso olha eu acho que o excesso de responsabilidade pode causar muita ansiedade na pessoa ansiedade ansiosa vamos colocar então como comportamento ansioso ansioso uma pessoa não pessoa ansiosa ok melhor assim é a pessoa que exagera também nesse nível de atenção cuidado e respeito com os outros de uma forma que torna prejudicial para ela o que que você acha que que ela pode expressar de comportamento prejudicial é pode ela pode acabar se tornando um pouco falsa né esse excesso de atenção a gente pode até pode até causar um certo desconforto na pessoa que está recebendo esse excesso de atenção né eu acho que pode ser isso ela pode ser inconveniente então sim sim exato e esse e se ela for verdadeira em excesso ela pode acabar o que ofendendo ofensiva isso ok agora eu queria que você pensasse mais uma vez tentando focar agora apenas nessas últimas palavras que você me disse o que que seria ideal então olha o posto positivo de ansiosa de uma forma que seria ideal um equilíbrio é para começar é difícil ter um ser humano que seja ideal né que seja totalmente equilibrado que não seja inconveniente seja tudo é difícil eu confesso que é muito difícil descrever o que seria ideal porque nós somos seres humanos né em processo de crescimento e de aprendizado então eu confesso que está um pouco difícil para mim responder o que seria ideal não então me diz apenas o que que seria um oposto positivo de uma pessoa ansiosa ainda que não seja o ideal é o equilíbrio né tentar manter uma pessoa equilibrada é uma pessoa equilibrada sensata sensata já pode ser inclusive um oposto positivo de inconveniente concorda? sim sim concordo sensata o que mais? de ofensiva você tem alguma sugestão? é deixa eu pensar aqui para ofensiva eu não estou encontrando a palavra mas que a pessoa seja delicada a conversar com as pessoas que tenha tato para lidar né eu não estou encontrando o termo certo para isso assertividade é isso assertividade ok então agora Terezinha né vamos dar nome a esses quadrinhos esse quadro esse primeiro quadro aqui ele seria aqueles comportamentos que você rejeita esse outro aqui seria o quadrinho das habilidades eu queria inclusive pessoal que todos vocês que estão me escutando também dessem os nomes desses quadrinhos tá bom aqui seria o risco e aqui seria o desafio e então agora eu vou salvar e vou voltar aqui para a descrição então Terezinha essa ferramenta ela se chama mestre dos mestres porque na verdade todos esses quadrinhos esses retângulos na verdade eles se referem de alguma forma a sua personalidade você tem essas essas habilidades de responsabilidade de atenção cuidado respeito de ser verdadeiro essas habilidades elas estão na sua personalidade porém se você as exagera e esqueci de escrever gente mas ok aí é exagero nesse ponto se você exagera na dose dessas dessas suas habilidades você pode se tornar uma pessoa ansiosa na sua vida pode se tornar uma pessoa inconveniente e até mesmo uma pessoa ofensiva como a gente estudou agora e como a gente viu agora e nós temos uma sombra e pode ser que isso seja parte da sua sombra em alguns momentos se comportar dessa maneira consigo mesma ou contra as pessoas ansiosa inconveniente ou ofensiva porém o seu desafio é trabalhar nessa área entre as suas habilidades e sua área de desafio usar as suas habilidades de responsabilidade atenção cuidar respeito e ser verdadeiro para se tornar uma pessoa equilibrada sensata delicada e assertiva sendo que se você acabar exagirando também nessa sua área do desafio você também pode cair no comportamento que você rejeita que é o que impontualidade indiferença falsidade em algum momento da vida isso que você rejeita pode já ter feito parte de você em algum momento da sua vida isso que você mais rejeita você já pode ter sido você já pode ter sido impontual você já pode ter sido indiferente com outras pessoas e você pode já ter sido falsa em algum momento com outras pessoas ou vir a ser afinal de contas todos esses retângulos eles se referem de alguma de alguma forma ao que está dentro de você porque foi o que você me trouxe só que você é a mestre desses mestres da sua vida você é a mestre de tudo isso então essa ferramenta na verdade ela é para trazer clareza a respeito das nossas habilidades das nossas virtudes e também de alguns comportamentos sombrios nossos que podem nos fazer errar faz algum sentido isso para você que eu estou falando querido faz sim concordo com você concordo então eu queria te fazer uma pergunta só para finalizar se você tem alguma ação que você já pode colocar em prática alguma coisa concreta se você consegue lembrar de alguma coisa concreta da sua vida para já colocar em prática para trabalhar nessa área do desafio de ser sensata delicada assertiva e equilibrada se já tem alguma ação alguma área da sua vida que você já pode fazer algo completo para trabalhar nesse lugar tenho eu tenho sim na minha vida pessoal eu tenho esse desafio tenho tentado colocar acertar isso todos os dias em relação aos meus familiares e com os colegas de trabalho está sendo um pouco mais fácil porque a gente está em trabalho remoto então é mais tranquilo de lidar com isso agora na vida familiar a gente tem que tentar praticar isso todos os dias não é fácil eu confesso mais necessário sim então Terezinha eu quero te agradecer por participar agradecer pelas suas respostas é um pouquinho você demonstrou um pouquinho de você aqui para todos nós eu te agradeço muito por isso que bom que fez sentido para você essa ferramenta até deixou pergunta coloquem no chat pessoal se fez sentido para vocês vocês que responderam se não fez sentido né coloquem participem de alguma forma sobre essa ferramenta guardem para vocês Terezinha como eu fiz com você se você quiser tirar um print da tela agora uma foto para você guardar fica à vontade antes de eu passar porque esse é o seu imagino que você não escreveu né eu escrevi sim eu anotei tudo eu escrevi eu que agradeço agradeço a oportunidade de ter participado um forte abraço para todos vocês parabéns pela iniciativa tá obrigada que a saúde também agradece nós do Espírito Santo se você anotar tem muita gente do Espírito Santo participando agora nossos colegas bastante gente bem-vindo tá bom todos vocês de todos os estados de todos os lugares do MP de fora do MP muito bem-vindo e obrigada muito obrigada também o conselho agradece a participação a presença de todos os estados obrigada Terezinha gente eu tô vendo aqui o chat pessoal falando que fez sentido eu fico feliz por isso porque eu gosto muito quando eu utilizo alguma ferramenta e traz clareza para a vida das pessoas agora eu queria para a gente começar a finalizar trazer só mais dois conceitos aqui para a gente evitar decepções né nos nossos relacionamentos em geral né vocês já viram durante toda essa minha fala eu tenho falado o que? que o autoconhecimento é a base para a nossa inteligência emocional né então agora eu quero trazer dicas práticas sobre relacionamentos quero falar nesse momento sobre as pessoas contornáveis e as incontornáveis quem são as pessoas contornáveis são as pessoas cuja probabilidade de você reencontrá-las ou tê-las na sua vida é mínima da onde vem essa teoria antes de falar desculpa de uma mentoria que eu tenho feito com o pastor Tiago Brunet muitos devem conhecer e ele fala sobre pessoas contornáveis e incontornáveis a partir da experiência da água né que quando a água encontra uma pedra ela contorna né então pessoas contornáveis são aquelas que você vai encontrar e contornar se você chutar você vai machucar o seu pé entende a metáfora? então uma briga de trânsito uma pessoa começou a brigar com você no trânsito é uma pessoa contornável super contornável você não precisa se desgastar com ela você pode lidar como? ignorar mas se não dá mais pra ignorar pra você evitar problemas pra sua vida peça desculpa gente vai embora vai embora toca a sua vida não precisa nem ficar contando até 10 até 20 só pede desculpa levanta a mãozinha e vai embora ainda que você não seja a pessoa errada contorne pessoas que não vai ter muita probabilidade de estarem na sua vida sigam a sua vida e as pessoas incontornáveis são as pessoas com as quais não escolhemos conviver mas que existem nas nossas vidas quem são essas pessoas? pai mãe primo tio familiares em geral é filhos até mas pessoas que não estão nos fazendo bem apesar dessa qualidade de familiares não estão nos fazendo bem talvez alguém do seu trabalho que você não escolheu conviver mas precisa porque você precisa trabalhar então são pessoas que não nos fazem bem mas a gente precisa delas nas nossas vidas pelo menos por um tempo ou pra sempre como lidar com essas pessoas pratique mais o silêncio não é deixar de falar não é ignorar como você ignora uma pessoa contornável essas pessoas existem quando você começa a tratá-las assim com indiferença olha o que a Terezinha acabou de falar a sensação que você traz é de mais problemas é de mais angústia o relacionamento não fica bom praticar mais o silêncio é o que? não ficar contando muitas coisas da sua vida conversa o necessário seja educado seja cordial e perdoe mais há alguém na sua vida hoje que você precisa que essa pessoa esteja lá que ela vai sempre existir mas ela não te faz bem por algum motivo perdoe mais ah mas eu vou perdoar ela vai ficar ok tudo pra ela tudo que ela fez tá certo então não não é isso o perdão libera você libera você da dor libera você daquilo que te ligou a pessoa te ligou a pessoa a você a vida dela vai seguir o que ela quando ela vai colher isso é com ela só que da sua parte vá dormir bem vá esquecer disso vá seguir a sua vida e simplesmente libera você mesmo do que essa pessoa te causou não esqueçam a nossa paz ela é inegociável seja com os contornáveis ou com os incontornáveis pra finalizar eu trago aqui também uma teoria também sobre os níveis de amizade pra gente evitar decepções com pessoas gente a vida é assim existem pessoas estratégicas pessoas necessárias e pessoas íntimas essa teoria sobre os níveis de amizade ela não é uma coisa que você vai dizer pros seus amigos olha você é meu amigo estratégico você é meu amigo necessário talvez você diga só pros íntimos que serão íntimos seus vocês são meus amigos íntimos e vocês vão já descobrir porquê mas dentro da sua mente dentro do seu coração categorize os seus amigos por quê? porque você vai evitar falar certas coisas da sua vida pra quem não tem que saber você vai evitar dar munição pra uma pessoa te decepcionar amanhã ou depois isso quer dizer que os íntimos não vão nos decepcionar? não não tô dizendo isso mas a gente às vezes sofre decepções porque nós damos munição nós damos o lugar de nos decepcionar então existem pessoas que são estratégicas pra nós quem são elas em regra são as pessoas que não me amam e que eu não as amo são pessoas que estão aí que estão na minha vida né a gente tem algum tipo de conhecimento de relação geralmente elas não estão torcendo por mim até porque elas não sabem muito sobre a minha vida e pode algum haver algum interesse de cooperação mútua eu a tenho porque ela pode me ajudar de uma forma ela me tem na vida porque eu posso ajudá-la de uma forma ah mas isso é ser interesseiro não todas as relações humanas elas são baseadas em interesse todo mundo quer ser beneficiado de alguma forma por meio das relações nós somos seres relacionais o interesseiro no sentido pejorativo ele não vai ser nada pra sua vida nenhuma pessoa estratégica essa pessoa estratégica é interesse de cooperação mútua é um interesse no sentido positivo como lidar com essas pessoas mantém elas no radar não precisa ignorar não precisa fingir que não existe mantenha no radar seja cordial mas nunca jamais em hipótese alguma trate de assuntos íntimos com pessoas estratégicas isso parece óbvio mas a gente precisa falar o que é óbvio pra evitar decepções porque às vezes a gente se esquece do óbvio pessoas necessárias elas podem não me amar mas elas se interessam pelo que eu represento um exemplo clássico por exemplo é uma equipe de trabalho desde que não tenha pessoas mais íntimas nela elas se interessam pelo que eu posso entregar pela minha ajuda pelo meu conhecimento pela minha cooperação são pessoas um pouco mais próximas a gente se ajuda um pouco mais participam da minha vida de alguma forma elas podem também algumas podem até me amar por exemplo familiares que não são íntimos são pessoas mais necessárias participam da minha vida de alguma forma como lidar sempre ser cordial isso daqui eu não precisava nem escrever que é óbvio mas ser amoroso também quando há reciprocidade e não abrir toda a sua intimidade pra esse tipo de pessoas pessoas que estão aí pessoas é necessário que você precisa delas pra viver mas são pessoas que não tem o que o que os íntimos têm amor suficiente para relevar os meus erros sabedoria para me aconselhar descrição para guardar os meus segredos gente pessoas íntimas essa teoria vai dizer que não dão os dedos de uma mão que não passam de cinco pessoas tenha pessoas íntimas na sua vida quem? pessoas que têm amor pessoas que vão te ver errar mas que não vão te apontar o dedo e julgar e sair da sua vida porque você errou pessoas que quando você tiver uma dificuldade uma quebra não vão sumir não vão fugir porque na verdade elas queriam o que você podia proporcionar essas pessoas têm sabedoria para te aconselhar que se você tiver errado eles não vão passar a mão na sua cabeça não vão te julgar mas também não vão apoiar o teu erro vão te aconselhar para você sair do erro tem descrição para guardar os seus segredos para essas pessoas e apenas para essas pessoas você conta seus sonhos seus segredos seus erros vitórias e derrotas gente até sonho a gente sai contando sonho para tanta gente gente que não vai viver os sonhos com a gente gente que vai ter inveja da gente gente que vai torcer contra não é só sobre o segredo é sobre a sua vida sobre as suas aspirações sobre as suas vitórias tem gente que não vai comemorar com você sobre as suas derrotas tem gente que vai rir de você então categorizem as pessoas na vida de vocês não precisa dizer categorizem dentro do seu coração para que vocês tenham essa inteligência para lidar com as pessoas conforme a proximidade que elas estão de você do seu coração e acima de tudo gente seja uma pessoa dessa categoria de íntimos seja assim para alguém sabendo que você tem uma sombra sabendo que você tem uma parte que não é tão boa tentando integrá-la como a gente conversou não julgue o outro também sabe quando alguém errar quando você estiver perto não julgue tenha sabedoria para aconselhar tenha sabedoria para levar essa pessoa a sair do caminho do erro guarde segredos seja uma pessoa em quem alguém possa confiar também além de você ter esse tipo de pessoa seja esse tipo de pessoa sorria com quem está sorrindo apoie os sonhos dos outros e se alguém ficar derrotado se alguém tiver alguma dificuldade perto de você apoie ajude também não vai embora então eu quero terminar minha fala agora agradecendo a presença de todos vocês deixo aqui os meus contatos mandem o que vocês sentiram para mim eu vou adorar saber como foi para vocês e se em algum momento na vida de vocês vocês se virem utilizando qualquer conhecimento que a gente tratou aqui me mandem também que eu vou amar saber e eu encerro com esse provérbio de Salomão que diz assim quem procura ter sabedoria ama a sua vida e quem age com inteligência encontra a felicidade eu fico muito feliz porque vocês ficaram esse tempo aqui conosco eu entendo que buscando mais sabedoria buscando mais conhecimento eu também estou buscando fico feliz em poder compartilhar com quem está aqui nessa mesma busca e eu espero que vocês ajam com inteligência com inteligência emocional na vida de vocês sabendo quem vocês são se conhecendo um pouco mais e que encontrem a felicidade sejam felizes muito obrigada agradecemos a apresentação Aline vamos tentar passar para as perguntas sim eu vi que tem uma pergunta aqui Amanda Aguiar que perguntou se essa questão se aplica a colegas de trabalho eu acho que se a Amanda puder explicar melhor a pergunta qual questão? quando você estava falando de amizade sim Amanda sim esse tipo de classificação na verdade se aplica a todas as pessoas da sua vida tem gente que não vai ser nem estratégico porque é só uma pessoa conhecida simplesmente uma pessoa conhecida mas dentro do seu ambiente de trabalho pode ser que você crie amigos íntimos ali dentro pode ser pode ser a sua experiência vai dizer mas inclusive eu dou uma dica para vocês poderem separar os amigos necessários dos amigos uma dica muito interessante é conte um segredo um segredo assim que possa ser como é que eu posso falar ser vazado que não vai ter nenhum prejuízo mas para você saber se essa pessoa é uma pessoa boa de guardar segredo conte mas conte algo que de repente se ela vazar não vai trazer prejuízo quando você vê que ela não vazou o seu segredo você já olha essa pessoa tem um potencial de se tornar uma amiga íntima ainda que seja do ambiente do trabalho então realmente assim a tendência nos nossos ambientes de trabalho atuais é a gente não fazer muitos amigos íntimos inclusive por conta da pandemia que nos afastou bastante a gente parou de ter aquelas conversas sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre o nosso cachorro enfim sobre N coisas que não se tratam de trabalho então acaba que isso é uma fabricação muito pessoal a Amanda a Aline falou assim que era quando você estava tratando com relação às pessoas incontornáveis mas acho que sobre as incontornáveis do ambiente de trabalho depende isso tem muito a ver com o formato do nosso vínculo quando a gente tem um vínculo por exemplo o CLT eu acredito que deve ter alguém pessoas aqui nos ouvindo que são da CLT não que os servidores públicos sejam árvores e estejam plantados no serviço público para sempre a bem não é isso mas com relação a trabalho a gente sempre tem a opção na maioria das vezes de não estar onde nós estamos de sair se as pessoas existe alguém no seu trabalho que você considera uma pessoa que te faz mal analise muito bem se você precisa continuar ali se não dá para você sair desse ambiente que está te fazendo mal se vai ser necessário romper o vínculo do emprego não sei ou apenas mudar de setor mudar de ambiente enquanto você tem escolha as coisas são contornáveis geralmente o incontornável é quando não há mais escolha um exemplo clássico do incontornável é um pai uma mãe ninguém escolhe pai mãe ninguém escolhe irmão ninguém escolhe primo e essa pessoa te faz mal mal olha esposo e esposa a princípio não seriam incontornáveis porque você escolhe o problema é que você escolher mal um esposo ou um esposo então aí o que você crê sobre os valores do casamento se ele é indissolúvel ou não mas até para isso tem jeito mas pessoas com as quais você não tem escolha e é obrigada a conviver esses são as incontornáveis então com relação ao trabalho fica a dica veja se não dá para mudar veja se você não pode sair tem muitas pessoas aqui perguntando se vai estar disponibilizado o slide da apresentação a gente está pedindo para mandar e-mail para a Cosaúde gente está anotado aí no chat eu tenho uma pergunta Aline eu fiquei pensando num ponto lá da última slide que você fala assim para tratar com a amorosidade apenas quando há reciprocidade e eu fiquei me questionando porque eu fico num mantra assim de tratar com a amorosidade todos inclusive quando não há eu sei que é difícil mas assim se você puder explicar o melhor porque que só quando há reciprocidade porque eu penso que se a gente tratar todos com a amorosidade acho que sei lá volta a amorosidade não sei num sentido mais amplo sim Fabi eu concordo com você ali eu estava querendo dizer quando você está no caminho de levar a pessoa para a sua intimidade eu acho que muito obrigada inclusive por ter perguntado isso porque pode ser uma dúvida de muitas pessoas não é que a gente tem que ser frio com todo mundo e não eu sou você amorosa se for comigo não é porque a ideia ali naquela frase era no caminho de sair do estratégico passar pelo necessário e levar para o íntimo algumas coisas precisam crescer né então de repente se você está entregando amor numa relação com uma pessoa que ainda é necessária e você não vê uma correspondência dificilmente ela vai se tornar uma pessoa íntima sua né sendo que uma das bases da intimidade é o amor ou se nesse caso não daria certo mas sim tratar todos com respeito com cordialidade e você que é uma pessoa super amorosa reconhecidíssima no conselho por isso a pessoa mais amorosa do conselho gente é a Fabinho obrigada ela está com muito carinho com muito amor isso é nítido nela e isso é um dos pontos fortíssimos da personalidade dela então não é para você deixar de ser assim mas eu acho que esclareceu é para a gente tentar identificar né quem está realmente no íntimo né e quando não está vendo essa reciprocidade é tipo não são íntimos isso e não se decepcionar gente porque inclusive o título desse slide era essas categorias de amizade níveis evitando decepções então você já está vendo ali aquele termômetro que estou entregando um mais amor estou sendo afetuosa e a pessoa só me trata na pedrada então peraí também eu preciso me preservar não é tratar de volta na pedrada mas eu também vou ficar iludido que isso alguma mais pergunta alguém quer levantar a mãozinha participar eu acho que é isso Aline você quer falar mais alguma coisa só agradecer mesmo pela oportunidade pela confiança pela presença de todos eu espero ter sido útil para a vida de vocês e ter trazido mais clareza para quem acompanhou toda a explanação e que tenha feito sentido e que nós sejamos felizes com mais inteligência emocional muito obrigada foi ótimo Aline realmente essa jornada do autoconhecimento ela é importante para ter inteligência emocional a primeira coisa é o autoconhecimento então agradeço de coração a sua disponibilidade estar aqui com a gente trocando esse conhecimento agradeço as palavras e reforço que Aline também está sempre com o coração aberto está ali na co-saúde com uma equipe maravilhosa que está sempre preocupada em ajudar o próximo e melhorar a vida e a qualidade de vida no trabalho de todos então obrigada e até a próxima obrigada gente tchau obrigada tchau 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 tchau